O modelo mais conhecido da Audi, a 7.0, continua seu sucesso como uma das bikes mais conhecidas e vendidas do Brasil. A linha 2022 vem montada em quadro em alumínio com cabeamento interno e grafismo atualizado. O sistema de marcha é todo composto pelo Shimano Alive, de 18 velocidades. Trocadores, pé de vela, câmbio dianteiro e traseiro contribuem para uma troca de marcha suave e precisa. A suspensão dianteira de 100mm de curso com trava no guidão entrega ao ciclista um conforto e praticidade para o trajeto urbano e rural. O sistema de freio hidráulico oferece uma frenagem fácil e segura. A bike conta ainda com pneus Kendra 29x2.1, aros Alex Rims e cubos Shimano. Rei da bike, 30 anos de história.